Além dele ser caro, ele tem um prazo muito curto. Quando a gente trabalha com alopático, ele tem uma resposta mais rápida, mas o problema é que ele tem uma continuidade, uma manutenção muito mais curta. E na maioria das vezes o tutor não sabe fazer manutenção do alérgico. Ele segue utilizando o que deu certo no tratamento, e aí desajusta de qualquer maneira. Então, quando a gente utiliza a fitoterapia, a gente consegue resultados um pouco mais demorados, e nem tanto assim, tá, tutores? A galera da oitava turma tá conseguindo resultados incríveis com fitoterapia, e a gente tá há praticamente duas semanas do encerramento das matrículas, né? Então, é devagar, mas é rápido, né? O imediatismo que a gente tem vivido hoje, a ansiedade de resolver, faz o tutor toda hora ir lá na medicação. Porque é rápido, porque é rápido. Não. Quando você aprende a utilizar a fitoterapia, ela também pode te dar uma resposta mais rápida, só que você tem que entender o que funciona pro teu filho. Mas a questão é, independente do prazo que ela demora pra responder, ela tem resultados mais prolongados, porque a gente não vai mexer com nada do sistema imunológico, nada do sistema funcional normal daquele animal. A gente tá colocando uma coisa natural, numa proporção totalmente aceitável pela pele. Então, quando a gente utiliza a fitoterapia, você consegue um animal estabilizado por muito mais tempo, isso também barateia, né? O teu protocolo. Então, vale muito a pena pensar sobre isso.